Eu sou filho da saudade, me criei na tristeza Quem é você e o que é que anda fazendo aqui na minha fazenda? Vivo rebolando igual as águas na correnteza Eu sou trancado Por causa de uma malvada, essa é uma luz apagada Que outra hora eu fui acesa Por causa de uma malvada, essa é uma luz apagada Isto passou a ser uma questão de homem Tem uma dívida que a gente precisa acertar Como é seu nome? Trancado É trancado? O que nós vamos fazer? Ah, miserável! Eu juro que eu te mato! Lá tem um tal de trancado que tá matando tudo É um pistoleiro perigoso Eu quero saber quem é o trancado Trancado é um gato violento Aquele que se mexer come chuva Menina linda do meu sertão Morena linda do meu sertão Pela minha filha Pela minha filha Jornal e salve por mim Você não é daqui não, né? Algum problema? Corre de destranco! Minha linda do meu sertão Minha linda do meu sertão Sonha pra morrer como homem! Seu nome é zumbira, com vida na rede Chegou, papai! Eu adoro esse homem, é um homem, é só metido pra mim, será que você não entende? Ei, é desgastado! Não me obrigue a usar minha arma! Minha linda do meu sertão Minha vida tem perigo, meu irmão Minha linda do meu sertão Minha linda do meu sertão Teu nome é Zumbira, fugido do Nordeste Que coisa porra, rapariga? Rapariga não vai na cama!